Dizer a vocês que me apresento sempre do mesmo jeito que sempre me apresentei. E vejo, meu caro amigo Ratinho Júnior, que a gente pode construir uma nova forma de fazer política nesse Estado. Onde o projeto, onde as propostas, onde a intenção e sobretudo, onde a ficha limpa de quem vai se apresentar seja o mais importante e não a discussão que não leva a nada, que já foi gasta nesse Estado e que nos deixa agora, principalmente nesse momento de crise, muito, mas muito indignados quando vê que o setor, que é o maior patrimônio nacional, é atingido novamente porque meia dúzia de corruptos fizeram esta lambança com a carne que é comprada por 140 países do mundo e nós não podemos deixar que a reputação de um país inteiro seja manchada por meia dúzia de latrões que foram colocados por um dos vícios piores da política brasileira, que é o do loteamento do Estado colocando pessoas que não têm conhecimento técnico para assumir posições importantes no município, no Estado e no país. e para encerrar, que já foi meu tempo, dizer a vocês quero andar por esse Estado sempre assim, de cara limpa e ratinho, já que nós estamos falando em economia a gente podia começar a andar junto, assim a gente vive dessa espessa. Obrigado 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 Osmar Dias Ex-senador Liderança do Estado do Paraná Um aviso de utilidade pública pediram para informar que tem